Os deputados e deputadas, façam registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital do leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. Presidente, nos termos parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discursão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos, os senhores deputados. Requerimento de comissão 945, barra 2023. Seleci o senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado que subscreve os artigos 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Esportes, Lazer e Juventude e a Comissão de Cultura, para debater sobre a viabilidade de vinculação da Subsecretaria de Esportes à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, na atual reforma administrativa. É o deputado Coronel Henrique. É um por um, não é? Em votação, requerimento... Pode ser? Pode? Então tá, então vamos fazer. Requerimento 1169. Seleci o senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado que subscreve, requer vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita Expo Queijo Brasil 2023, em Araxá Internacional Cheese Awards, a ser realizada nos dias 24 a 27 de agosto, no município de Araxá, para prestigiar os produtores nacionais e internacionais, conhecer os processos produtivos, ouvir e discutir as demandas do setor. Deputado Bosco. Requerimento 1337. Existindo o senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Rogério Bernardes e sua equipe pela realização da Copa Internacional de Motobike 2023, em Araxá. Este ano foi comemorada a 20ª edição, com muito brilhantismo dos participantes nacionais e internacionais, que garantiram um recorde histórico de inscrições da edição especial de 20 anos. Além de incentivar a prática esportiva e incentivar as novas gerações a praticar ciclismo, o evento movimenta toda a cadeia de turismo e a cultura em Araxá e na região, contribuindo para elevar ainda mais o Estado de Minas Gerais ao patamar turístico requisitado por turistas nacionais e estrangeiros. Requer ainda que seja dada a ciência desta manifestação a Rogério Bernardes, da Avenida Bandeirantes 1297, apartamento 301, bairro Enxieta, Belo Horizonte. Deputado Bosco. Requerimento de comissão 1347. 2023. Excelentivo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado subscreve e requer de vossa excelência o termo de artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência de convidados para debater a importância da Copa Internacional de Mountain Bike, CIMTB, para o turismo de Araxá, Estado e do Brasil. E também realizar a entrega de votos. Congratulações para organizador da CIMTB, senhor Rogério Bernardes. Deputado Bosco. Em votação, requerimento. Deputados, que aprovem, permaneçam como estão. Aprovado. Muito bem. Passa a presidente ao nosso nobre deputado, Gustavo Santana, para que a gente possa ler aqui da nossa autoria alguns requerimentos. Requerimento de comissão 854. Excelentivo senhor presidente da comissão de turismo e gastronomia. Deputado subscreve e requer nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública de convidados, conjunta com a comissão do trabalho, da previdência e da assistência social, para debater sobre a gastronomia social e seus efeitos para a inclusão. Deputado Mauro Tramontes. Requerimento de comissão 856. Excelentivo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Deputado subscreve e requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência de convidados para debater o potencial do azeite mineiro para o desenvolvimento da gastronomia e turismo do Estado. Deputado Mauro Tramontes. Requerimento 1088-2023. Excelentivo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Deputado subscreve e requer nos artigos 103 do regimento interno seja formulado voto de congratulações com o senhor Pablo Ramos pela posse na presidência da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Pablo Ramos, Avenida Brasil 666, funcionários Belo Horizonte. Autoria do deputado Mauro Tramontes. Requerimento de comissão 1119. Excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Deputado subscreve e requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência de convidados para debater os impactos para o turismo do Estado com o retorno da exigência de vistos de cidadão dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Deputado Mauro Tramontes. Requerimento de comissão 1181, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de turismo e gastronomia. Deputado subscreve e requer de vossa excelência os termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a secretaria de Estado e cultura e turismo Seculti de Belo Horizonte, providências para que esta divulgue a cachaça mineira nas ações publicitárias destinadas a promover o turismo, a gastronomia e a cultura mineira. Requerimento em comissão número 1467-2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de turismo e gastronomia. Extraordinária. As deputadas e deputados que subscrevem, requer a vossa excelência no artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados, conjunta com a comissão de cultura para debater a importância da imigração italiana para o desenvolvimento do turismo e fortalecimento das referências culturais no sul de Minas. Deputado Mauro Tramonte, deputado professor Cleiton, deputada Lohana e deputada Macaé Evaristo. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte. Obrigado, deputado Gustavo. Indago a Oceana, os deputados e deputadas querem aí apresentar neste momento alguma matéria nessa fase? Não? Não? Em votação? Bom, já deputamos. A presidência destina essa terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o seguinte cidadão. Os convidados não têm. Vamos então cumprir a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença da deputada Beatriz, deputado Gustavo. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura, data e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigadão.